Não tá dando certo, não sabe brincar Só vem aqui em casa pra me atrapalhar Mas você não sabe brincar comigo também Eu vou sair daqui, mas não começa a chorar Vai ficar sozinho, tem certeza que quer ficar Pega suas coisas e pode brincar pra lá Pega as minhas coisas, minha caixa de brinquedo E nem pensa em me chamar Toda vez a mesma coisa, manda eu ir embora Depois vai lá em casa me buscar Pra brincar com ela Pode deixar que eu não vou mais te chamar Ele foi embora com o meu ursão Não acredito, só ficou as bonecas Eu queria saber como ficou a cara dela Quando vê que o urso não tá com ela Olha aqui amigo, olha esse ursão Parece com o da minha irmã, devolve pra ela Você vai voltar de novo O que você vai fazer Te dou alguns minutos pra devolver Era desculpa perfeita Levar alguma coisa Pra eu precisar chamar você Eu sempre te ajudo e você me dá trabalho Eu queria brincar e você nem arruma o quarto Você tá indo e arrumando a bagunça da gente Pra que tá pegando essa bola? Pra jogar ali na frente Volta aqui, joga mais tarde Você quase não fez nada Eu quase que não brinquei Eu só estudei Eu vou pegar essa bola e acabar com isso de uma vez Corre, 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 esconde isso aqui Agora tu corre, minha irmã tá com raiva de mim Não corre, não corre, escuta aqui Também quero brincar, deixar eu ficar aqui Não adianta que a gente não tem coração, não Vamos chutar forte se você cair no chão Então chuta, então chuta, joga bola aqui Eu vou andar de skate, vou descer ou morrer Pra que fui desse cimo, agora tô ralado Olha as minhas pernas e também os meus braços E agora o que eu faço? Ainda quebrei o dente Pegou o skate e saiu? Pra longe da gente Olha isso aqui é grave Me machuquei e vocês rindo de maldade Eu bem que te avisei Não foi uma, nem duas, nem três Chamei pra jogar a bola, mas você pulou minha vez Vem logo, logo, logo te levo daqui Você é teimoso, não pode ser assim Isso que dá a você desobedecer assim Era hora de ajudar, depois você podia vir